Bom dia pessoal, então aqui eu vou pegar um cilinho aqui pra dar pra vaca, cheguei no serviço, mas igual eu sempre falo, meu pensamento é o mercado financeiro. É, muitos não entendem, falam que é pirâmide, é furado, não sei o que, mas é possível, é só pesquisar, tem vários mercados, várias corretoras, que dá pra você ganhar seu dinheiro dentro da sua casa, você tem que ter internet, um computador, ou se não um celular, bom, pelo celular também dá pra operar no mercado. O mínimo aí das corretoras que eu conheço é de 40 a 60 reais, você pode estar escolhendo o tanto que você quer ganhar e o tanto que você quer correr o risco de perca, entendeu, porque é um investimento de alto risco, na verdade tem que ser dito. Então eu tô aqui, vou pegar uma carrinhola de trato pra dar pra vaca, que não vai tirar o leite lá embaixo, depois não vai terminar a cerca, olha que lugarzinho gostoso. E aí, roça não tem dinheiro que paga, se Deus quiser, um dia ainda eu quero ter um pedacinho de terra. É isso aí mesmo, então bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão vendo, é isso aí, nunca desiste do seu sonho.